Eu sinto muita saudade da minha terra adorada Da roça de mandioca, da casinha dilatada Da fogueira de São João, das desbulhas de feijão E das noites de farinhada Sinto saudade de cada pedra que a gente pisava Das porteiras que eu me abria, indo pra roça de fava Das preces que mãe fazia, louvando a Virgem Maria Assim que a noite chegava Do trovão que estrondava de dezembro pra janeiro Da minha cabra de raça, do meu jumento estradeiro Do verdume, da floresta e dos passos fazendo a festa Na Copa do Juazeiro Sinto saudade do cheiro da flor do manjericão No terreiro da cozinha quando eu tava de plantão Olhando o pinto correr, tentando se defender das garras do caminhão Sinto saudade do pão de milho na cuscuzeira Da panelinha de barro feita nas mãos da aloiceira Eu penso isso comigo, depois que penso me digo Quanto a vida é passageira Também do pé de cidreira que a gente fazia chá Do banho de eucalipto, do lambedor de jatobá Pirão de fava e azeite, angu de puba com leite, ponche de maracujá Pirão de fava e azeite, ativar para a ciência À cúpula de baut k tenth� Prião de fava e azeite, angu de p Tack